Eu gostei, vou encerrar aqui Tomar os três Vai morrer aqui Tá sem mira, velho, que foda Eu gostei, vou encerrar aqui Eu gostei, vou encerrar aqui Estou olhando à esquerda aqui. Não dá não. Olha o bug lá. Caralho, lá do outro lado Não, acho que era dois Funcionou nada Não está sobrando nenhuma 8 Não tem barulho de carro Nossa, acabou minha granada agora Tem granada aí? Tá aí? Tá ali? Tá ali? Vamos pegar o carro e passar. Bora, bora, bora. Pega, amigo. Estou sem mira. Peguei, peguei. Bora. A W. O que? Bora. Mano, para de frente, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza aqui. E aí E aí E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. O que você achou? O que você achou? Tá bom. Você está sem milha na W também? Eu também estou com uma 2. Vamos lá. É só carregar o trem aqui. Bora nessas casas ali na frente. Vou naquelas vermelhas perto da escola. Marquei. 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 Vai na boa. Barquei. Ok. E aí, ele vai aonde? Esperar aqui. E aí, ele vai. 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 Ficou desfilando com o carro, velho. Como assim? Eu vou lá pegar a loot, velho. Vamos ver se... Dá uma contenção, hein. Vamos ver se eu acho milha pra nós. Quando que sai? Vai comigo, Gui? Não, né? Vai ficar em cima, né? Demorou. Nossa, aqui não tem nada, velho. Não tem nada, velho. Quer ouvir, filho? Pega esse fone aqui pra você ouvir. Tá baixinho, não tá alto. Não tem nada, velho. Ele vai lá, velho. Pega esse fone. Pega esse fone. Tava nas costas, entendeu? Cachorro. Pega esse fone. Pega esse fone. Pega esse fone. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Olha lá. Sabia, ia ficar gastando à toa. Acho que isso aqui é que nem... Coisa. Pode ficar gastando. Não, não dei, não. Só deu no cara do carro. Não tem metade da vida. Nossa, agora que eu vi. É belico? Tem um monte aqui. Tem 15. Pega esse fone aqui. Pega esse fone aqui. Não é assim, cara. Tô com a 4. Ih, eu quase que deu o boi, ó. Vou dobrar. Erro o baggy. Fica tranquilo. Tem costa? Nocautei o da nossa frente. Foi. Foi. Falei com você. Ah, tá. Vim na casa. Falei com você. Falei com você. Vim na casa. Falei. 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 Foggy vem por aqui Só tem um Uhum Fechou Que é isso hein cachorro Wzinha tá com Um confia, o outro vai lá Um confia